E olha, na noite dessa quinta-feira foi realizada a solenidade de posse dos novos membros da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. O mandato da nova diretoria segue até 2026. A cerimônia foi realizada para consolidar a nova presidência da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, além da posse dos vice-presidentes e dos novos conselheiros da entidade, que atuarão a partir deste ano até 2026. Ter sido presidente num momento histórico como 150 anos. Para mim, ter junto com os nossos associados, com a sociedade sergipana, atravessado todo esse período tenebroso da pandemia, recessão econômica e tudo o que decorreu foi um desafio itado. A entidade Sem Fins Lucrativos completará 151 anos de fundação no dia 26 de maio deste ano e ao longo dessa trajetória contribuiu de maneira efetiva para o fortalecimento do setor produtivo e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico do Estado. Agora, uma nova história se inicia e o atual presidente fez questão de destacar o sentimento de felicidade, mas sem esquecer dos desafios e da grande responsabilidade que acaba de abraçar. Renovar o nosso quadro de associados, procurar representar eles da melhor maneira possível, sempre buscando um melhor ambiente de negócio. Então, esse é o nosso objetivo em frente da SESI e está trazendo pessoas novas para a diretoria e também novos associados. Entre os novos gestores, o que prevalece é o orgulho por fazer parte dessa história e por ter a oportunidade de dar segmento ao trabalho realizado pela instituição. Ela é a casa do empresário. Ela é o lugar onde nós temos que discutir as nossas necessidades, as nossas dificuldades e trabalhar nas nossas soluções. É uma entidade histórica, 151 anos não são 151 dias e, assim, tem uma finalidade importante. Então, vir contribuir é um presente também. Além de satisfação, é um presente. Muito bem, bacana, viu? Parabéns aí aos novos dirigentes da entidade. Parabéns aí aos novos dirigentes da entidade.